Você já pensou em passar momentos felizes com sua família em um lugar onde tudo é mais bonito? Venha conhecer a pousada Floresta Amazônica. Chalés rústicos interligados por um jardim repleto de flores. Uma área de 5 mil metros quadrados. Suítes com ar-condicionado, DVD e frigobar. Atendimento personalizado. Qualidade e preço baixo. Oferecemos café da manhã, estacionamento, piscina, campo de futebol, playground e um belo orquidário. A natureza fez sua parte. Nós procuramos fazer a nossa. Pousada Floresta Amazônica Limitada. Rua das Laranjeiras, no bairro Guaranorte. Telefone 3552 2044, em Guarantã do Norte. Atendendo bem, para atender sempre.